E aí galera, vou gravar esse vídeo aqui para mostrar o carregador wireless, tipo pad, que é você só larga o celular em cima e ele começa a carregar, e esse aqui é fast charger, então vamos ver, aqui não tem uma especial, tem algumas dicas ali, vamos ver, vamos abrir aqui então, ah mas está escrito, depois eu ler, ih já derrubei tudo aqui nossa, bem protegido rapaz, tem umas indicaçãozinhas ali, umas gradinhas de refrigeração ali do lado para não esquentar, dessa película a gente tira, nossa que unboxing mais simples, né, fast charge e aqui vem mais uns, ai, ah é só um guia, se quer manual de instrução, ah ele diz, não pode deixar de lado, tem que deixar no meio diz o rapaz lá que é só pôr o celular em cima e ele já começa a carregar, eu vou fazer um teste com a, com essa bateria externa mas primeiro eu vou carregar com o, colocar o carregador original do Galaxy S7 mesmo vamos ver que ele está com 85% de bateria, vou largar o bicho aqui em cima vamos ver é, começou a carregar é, realmente é só largar em cima e ele começa a carregar mesmo caramba ó está carregando, tem um rainho ali, deixa eu ver aqui olha, quando está o rainho ali, aquele rainho desenhado é porque está carregando ele tem uns ledzinho azul aqui do lado, aliás, um ledzinho azul, não uns e vamos ver, né, se ele pega se tirar aqui, deixar um pouquinho mais alto ah, ó, deixou um pouquinho mais alto, ele para de carregar, viu tem que encostar, né agora eu vou fazer o teste a power bank power back, power bank, não sei o que é isso, troço vamos ver com power back ai, pegou oh, beleza eu já ia falar que não carrega com power back, mas ele carrega também está carregando ó o rainho ali ah, então com power back carrega também essa aqui tem 10 mil miliamperes dá para dar umas 4 cargas no no S7 que beleza, hein eu vou fazer outro teste agora tirei esse power back aqui power bank, power back cada um fala de um jeito por o carregador normal da Samsung e eu vou fazer teste agora com capinha de silicone Xing Ling vamos ver se com capinha Xing Ling ele carrega carrega também está carregando com a capinha Xing Ling aqui deixa eu tirar essa capinha Xing Ling por uma capinha de marca Motomo essa marca é boa power case hard case é bem grosso aqui, vamos ver se carrega está carregando também beleza funciona, funciona até com um hard case carregamento tirar isso aqui olha olha, bem grosso um plasticão e carregou do mesmo jeito agora tradicional capa carteira não é original da Samsung mas é de marca também essa Maston aqui H Maston vamos ver a prova dos nove não, não não, não está carregando sim olha lá o raiozinho ali carrega com capinha também capinha de couro ele atravessou vai parar de carregar parou você viu ali ele atravessou o couro atravessou o silicone e estava carregando que beleza não vai nem precisar tirar da capinha o celular então maravilha então vamos encerrar carregando ele sem capinha se tiver alguma dúvida deixa nos comentários aí galera até a próxima tchau